Olá pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo aqui ensinando como que faz as bocas do fogão quando ela está ruim para pegar o que é que você tem de fazer esse fogão pessoal tem seis anos de uso né e aí ele está apresentando alguns probleminha ruim para pegar e aí que que nós vamos ter de fazer hoje nós vamos estar ensinando uma dica simples e fácil de fazer também para isso pessoal nós vamos fazer o teste para vocês verem que tem um defeito no fogão e nós vamos usar uma lima e essa lima aqui ó é só uma lima e mola inchada mola faca mola facão e nós vamos usar essa lima e vamos colocar aqui pessoal essas bocas nenhuma tá funcionando aliás tá funcionando mas demora de pegar o fogo e nós vamos fazer os testes agora para vocês verem que tem os defeitos e aí nós vamos estar ajeitando os defeitos e como que é fácil de consertar esses probleminha base e para vocês verem olha nós chega aqui nós vamos ligar aqui ó pessoal olha 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 difícil né olha olha os defeitos é sempre tem eles mesmo então então para para estar pegando o fogo precisa estar fazendo isso aqui ó essa aqui pegou ó você vê que pegou só aqui ó tá tudo ligado ó é grátis é grátis né pessoal só essa boca pegou essa aqui não pegou essa aqui também não pegou ó essa aqui agora pegou demora muito nós vamos ter que desligar e vai estar mostrando os defeitos pessoal defeitos simples defeitos simples essas aqui também não pegou então todas elas está com defeito para isso nós vamos fazer o que pessoal nós vamos tirar as grades e mostrando o defeito qual é o problema pessoal isso aqui mesmo que a gente todos os dias a gente lava isso aqui para não enferrujar todo mundo já sabe né se deixar cair sal essas coisas aqui fica fica enferruja né mas essas peças aqui pessoal vamos tirar essa aqui que tá mais essa aqui ó vocês podem observar que ela ela tem um garço aqui ó aqui ó aqui ó vocês podem observar que a água ali do do feijão do arroz da carne temperado com sal aí sempre derrama né às vezes cai um pouco de acesso de água e acaba vindo para essa para essa boquinha aqui ó e aí que que vem acontecer vem enferrujar aí que que tem que fazer para isso nós vamos usar aí que que acontece e aí que que nós vamos fazer ela ser encaixada aqui pessoal e ela encaixada aqui ó e aí quando que aqui é o gatilho né da corrente de eletricidade quando ela se liga o botão lá ela dá o estralo né mas para isso o gás tem que tá saindo daqui de dentro desse cano aqui e vindo diretamente para esses buraquinho aqui ó pessoal aí acaba ele vindo acaba ele saindo por aqui para essas beiras aqui ó essas beirinha aqui ó que ele estraga né aí não sai o gás suficiente por esses buraquinho aqui ó aí que que vem acontecer aí as mulheres né ou qualquer um que vai fazer a comida né seja lá a esposa ou a esposa vai lá tenta pelejar peleja ali ah o fogão não quer pegar as bocas tá ruim realmente tem que comprar outras mesmo porque tá ruim mas para isso pessoal se você mora num lugar que às vezes não você não encontra no momento o que que você tem de fazer para quebrar um gás viu pessoal o certo é uma nova mas para quebrar um gás por enquanto enquanto você vai lá na cidade você que mora na roça na roça assim na zona rural ou mesmo na cidade que não tem essas peças inclusive tem tem cidade que não tem essa peça aqui inclusive a minha cidade se procurar isso aqui é isso aqui sempre é camelô né pessoal pessoal lá que vende na feira às vezes tem feira que você nem encontra isso aqui aí você tem que ir em outra cidade né mas para isso o que que você vai fazer hoje nós vamos estar ensinando uma maneira de você arrumar essa peça aqui só para vocês verem que vai ficar bom vocês vão observar como que eu vou fazer e vocês podem meditar aí como que vai ficar bom viu pessoal aí nós vamos vamos pegar essa peça aqui ó essa peça aqui e vamos estar lixando ela vamos deixar ela bem lixada vamos deixar ela bem lixada ings a e e ou ou Anna tirando essa aqui ó, essa aqui pessoal tá bem estragada só pra vocês verem, toda estragada aqui, tem que tirar todas essas quinas ela encaixa aqui ó pessoal, aí nós vamos ter que lixar aqui arredor todinho com a lima pra ela pegar o fogo certo, pra ela rodar pessoal, tem que ela tá rodando assim ó, pra ela pegar por igual, pessoal já tá tudo pronto pessoal, nós já deu uma geralzinha aqui, agora nós vamos vamos colocar as tapinhas vamos colocar, essa aqui foi lixada pessoal aqui, as beiras essa vai ser aqui ó, essa aqui ó, dá pra vocês verem, tá tudo lixado aqui ó, os cantos, acabou aquelas se ria, já tá na hora certa de colocar, pra fazer o teste pronto, vamos tá colocando as gradinhas todas tem um lugar certo pronto, vamos tá fazendo um teste pessoal, pra ver se aprovou, foi toda lixada, essa aqui, essa aqui foi lixada, essa, essa aqui também foi lixada, essa foi lixada, essa foi lixada, foi lixada, aquela ali foi lixada, e aí pessoal, esse, essa simples, é, conserto que a gente faz, é somente enquanto vai na rua, viu pessoal, é só enquanto que dura ali uns quinze dias, ou que, mas não é pra ficar sem comprar as boquinhas do fogão, pra, tipo assim, fazer economia não, é só por enquanto, mas o certo é comprar outras novas, viu pessoal, mas enquanto que vai na rua, pra quem mora na zona rural, na fazenda, é só fazer essa dica aí, essa pequena dica, só por enquanto, mas hoje o vídeo nosso é mostrando essas dicas aí, como é remediar, e pra isso nós tá ensinando isso aí, mas só enquanto que compra outras novas, a nossa, vamos mostrar o nosso trabalho hoje, como facilita, como resolve, no caso de, de tá as bocas ruim, pra pegar, o que, hoje nós vamos tá mostrando, viu pessoal, como é tão fácil e simples, então vamos fazer o teste, então vamos fazer o teste, pra ver se vai pegar, se teve alguma utilidade, vamos ligar, essa aqui, é essa boca aqui, vamos ligar todas, então vai lá, pessoal, viu, vou trazer a câmera aqui, ó, pra vocês verem, que tá todas acesas, todas, com uma qualidade boa, não demorou pra pegar, não demorou pra pegar, inclusive, essa tá fria, que nós deu uma, uma lavadinha, né pessoal, uma lixadinha, precisou, precisou dar uma molhadinha, e vocês verem que ela se pegou com rapidez, viu pessoal, olha pra vocês verem, e aí pessoal, se eu colocar aqui, né, a cama, vamos desligar, vamos tornar, fazer o mesmo teste, vamos ligar de novo, viu pessoal, foi só um estralo, vocês podem ver aí, ó, só aquela lixadinha que eu dei, não precisou eu fazer mais nada pessoal, do que aquilo, que vocês viram, eu tô colocando aqui, pessoal, o meu tipeco, tá meio devagar, mas, aí vocês viram, que tá tudo aceso, vou desligar, quem gostou do vídeo, inscreve no canal, quem não é inscrito, quem gostar, dá aquele like lá, até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu pessoal,